Vamos agora chamar o Marcelo de Baco para fazer análise desses preços do trigo. Agenda do trigo no ar com o Marcelo de Baco, Davi. Bom pessoal, a gente nota aí a bolsa repontando um pouco mais nos verdes e aqui o trigo está na mão, como a gente está vendo, o pessoal colhendo a semana firme e a gente percebe que essa migração para a bolsa americana é muito mais por dólar índex do que propriamente por super oferta. Os Estados Unidos, pelo contrário, tem um estoque bastante reduzido pela frente apesar do aumento da área ou melhora da área de plantio da safra de inverno. Na Europa também os preços repontaram um pouco mais, esperando o retorno aí do Egito, Tunísia, Turquia, Jordânia e Indonésia. As compras, pelo menos até o final da semana, eles devem voltar com algum tipo de cotação especial. Aqui o mercado interno é favorecido pela mesma situação de câmbio que é favorecido o mercado americano, não dá para perder oportunidade. Lembrando também que o Porto já começa a receber trigo somente a partir do meados de dezembro. As posições novembro e a primeira metade de dezembro estão tomadas e já começa a compra acontecer sobre 15 de dezembro, 15 de janeiro. Para quem tem milho esperando que vai ter colheita de milho, é importante participar do mercado e aproveitando o dia de hoje que está com preços bem favoráveis. Fique conosco, um forte abraço!